E as gravações da próxima série da Record Todas as Garotas em Mim já começaram. E no vídeo de hoje vamos ver as novidades que já temos sobre essa próxima produção bíblica contemporânea que vem aí. Uma das grandes novidades que tivemos sobre essa produção é a provável logo oficial da série. Como obviamente ainda é muito cedo para a emissora divulgar teasers e chamadas, a logo apareceu no perfil oficial da produção no Instagram, substituindo uma provisória que estava lá. Inclusive se você é assinante aqui do canal Falando de Bíblicas, você viu que eu divulguei ela aqui no canal na aba Comunidade. E a recepção dos inscritos foi bem parecida com a minha, que as cores parecem muito fortes, principalmente esse fundo rosado. Dessa forma as letras ficam muito apagadas e a percepção geral foi de que a paleta de cores deveria ser mais suavizada. Eu mesmo sugerei lá no meu Twitter que a produção gráfica da série seguisse por uma linha que mesclasse mais as artes gráficas das produções infantis do SBT e as produções adolescentes da Netflix. De qualquer forma, até agora não sabemos se essa é realmente a logo oficial da série. Mas o que pode estar indicando que é oficial sim, é que essa arte não apareceu apenas na foto de perfil da produção, mas também ao final de um vídeo de bastidores em uma animação que transformava o título nas iniciais apenas. Bom, quanto a isso, aguardemos. Mas por falar em bastidores, também tem muita movimentação acontecendo. E isso porque as gravações da série finalmente se iniciaram e o elenco já está filmando. A princípio, a produção está ocorrendo no polo cinematográfico de Paulínia. E segundo informações, com cenas rodadas em lanchonetes, ruas, bares, cemitério e restaurantes na cidade e em regiões próximas. Inclusive, num dos primeiros dias de filmagens, parte do elenco passou a madrugada rodando cenas em um shopping da região. Vale lembrar que como a série se passará em Florianópolis, Gramado e em Cruzeiro Marítimo, ainda há muitas cenas em externas que serão rodadas nessas cidades. Então, nas próximas semanas e meses, a produção e parte do elenco deverão se deslocar até essas regiões do sul do Brasil. Vale dizer que ainda não foi divulgada nenhuma informação quanto às gravações das cenas bíblicas, daquelas sequências que se passarão nos tempos antigos. Até o momento, nenhum membro do elenco apareceu com figurino que não seja contemporâneo. Bom, vamos aguardar. Quanto à data de estreia, até pouco tempo, a previsão era março. Mas, segundo o jornalista Flávio Rico, a Record agora trabalha com o mês de maio para iniciar a exibição da série. Nada oficial, porém. Só que a Record também não anunciou oficialmente que a novela Reis é para fevereiro, mas o elenco vira e mexe, fala que é no mês 2 mesmo que a bíblica começa. Ao menos, eu não vi nenhum membro do elenco de todas as garotas em mim falando que será em maio. Mas, dado o fato de que as filmagens começaram em janeiro, acho maio uma data bastante coerente. Bom, se você não sabe do que se trata essa série, quer conhecer a história principal e também onde ela vai se passar, quantos episódios vai ter, quem está escrevendo, eu já fiz um vídeo sobre tudo isso e ele está aparecendo aqui no card e também na descrição desse vídeo. Vai lá, que você vai ver que, se gosta de produções bíblicas, vale a pena guardar essa série. Como você pode ver, o canal Falando de Bíblicas está acompanhando de pertinho a produção e as novidades dessa série. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder um novo vídeo sobre essa série assim que for postado. Na tela estão esses outros dois vídeos para você ficar mais um pouquinho com o canal. Eu te vejo no próximo vídeo e xalom!